Na fala dos vereadores na tribuna, o presidente Wanderlei de Oliveira destacou a conclusão da pavimentação de vias públicas no bairro Progresso. O loteamento Caeté no bairro Progresso, composto pelas ruas Chipre, São Domingos e Cerro Azul, recebeu sua pavimentação e a partir de agora se pode entrar da rua Bruno Schreiber para o loteamento Caeté sem estar mais nas ruas de Barro. O calçamento chegou fazendo a emenda das ruas Chipre à rua Bruno Schreiber, então um projeto que trabalhou-se na comunidade desde 1985 e que felizmente com a contribuição e participação de todos chegou-se a uma conclusão, embora ainda não na totalidade, mas pelo menos a primeira parte resolvida e nós já seguimos na cobrança, seguimos na cobrança na necessidade de melhorias para a rua Cerro Azul, melhorias não, conserto da rua Cerro Azul que precisa ser feito. Marcelo Lanzarim lembrou com pesar o falecimento do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. O vereador destacou a reunião onde também participou do Conselho Municipal de Saúde. Fiquei muito feliz em ver a secretária Maria Regeina, inclusive quando questionada a respeito da questão dos medicamentos aqui no município de Blumenau, colocando aí da importância que hoje o pronto, que é o sistema que informatizou aí a rede municipal de saúde, na verdade está sendo implantado na rede municipal de saúde, o quanto o sistema tem contribuído aí no controle, principalmente de estoque, no controle que é feito da entrega dos medicamentos aos pacientes, hoje tem condições de saber quanto cada paciente retirou de medicamento, aonde retirou e quando retirou, então fiquei muito feliz de ver o quanto isso tem contribuído aí para a saúde aqui no município de Blumenau. O vereador Beto Tribes contou que o pedido dos moradores da rua São Bernardo e Transversais deve ser atendido pela Secretaria Municipal de Saúde. Um posto de saúde que seja instalado junto à rua São Bernardo, que dê condição aos usuários da saúde pública para facilitar, já que hoje eles têm que utilizar o Orlando Margarida, que fica lá em cima na rua São João, e isso dificulta a chegada desses usuários da saúde pública até o posto de saúde Orlando Margarida. E também o posto de saúde Orlando Margarida hoje está em situação precária, tanto para os funcionários da saúde pública como para aqueles que precisam utilizar, precisam da saúde, precisam da consulta médica, enfim. E com certeza eles ofereceram uma excelente casa e a Secretaria de Saúde realmente viu com bons olhos a proposta da diretoria da Associação de Moradores São Bernardo, que eu penso que realmente vai ser atendido num futuro bem próximo. Nas votações, a Câmara aprovou, na sessão desta quinta-feira, as contas da Prefeitura referente ao exercício 2008 a 2012.